Boa noite. Boa noite. Boa noite. comentário muito curioso. Ela fala, olha, a gente combinou que a gente ia vir aqui bater um papo e a gente combinou que a gente não ia falar dos nossos filhos. O que que foi esse Uft? Na verdade, a gente vê daqui, meus queridos, que o conceito de filhos, na verdade, por um lado, é uma delícia, não quer dizer que adolescentes não são, mas junto com essa delícia de criar os filhos, de vê-los se desenvolverem, existe um desafio. Uma das coisas muito curiosas que a gente pode perceber quando se fala de filhos e crianças, é que quando Hashem deu para a gente crianças, a gente olha, a maioria dos casais que têm crianças são casais jovens. E se a gente fosse pensar, não sei se já pensaram isso alguma vez, de Rorá, a priori, faria muito mais sentido uma pessoa ter filhos com 50, 60 anos de idade, que essa pessoa, o casal já tem uma bagagem de experiência, já tem muito mais vida e sabedoria para poder lidar com a situação. E não, Hashem decide dar filhos para a pessoa normalmente com 20, 25 anos de idade, ou o que for. Então, a pergunta é por que isso? Porque, na verdade, existe aqui algo muito importante, que dentro de cada pai e dentro de cada mãe, Hashem colocou um presente, algo chamado instinto, tato, delicadeza, para que a pessoa possa saber como lidar com esse objeto precioso chamado filho ou filha, com essa ser precioso, melhor dizendo, chamado filho ou filha que cada um de nós tem. Porque se não fosse um presente de Hashem como instinto de saber um pouquinho lidar com isso, e precisasse somente de sabedoria e experiência, então, impossível que a pessoa tivesse filhos como que é hoje em dia numa idade tão jovem. Queria aproveitar, falando sobre esse assunto, desenvolver um pouquinho e pensar algumas coisas junto com vocês. Sabe que quando Hashem chegou para o primeiro dos homens, Adama Richor e sua esposa, esse foi o primeiro homem da criação do mundo. Porém, nós tivemos como se fosse um outro Adama Richor. O nosso Adama Richor, óbvio que tem Adama Richor da história do mundo, que ele é o pai de toda a humanidade, mas o povo Ioudi teve outro Adama Richor, vamos dizer assim, de alguma certa forma, que o nosso primeiro Adama, referente ao povo Ioudi, foi Avramaviru, o primeiro dos patriarcas Avramaviru. Se a gente for comparar Bnei Estrela como um vagão, uma locomotiva, a gente vê que a locomotiva mãe desse trem total, chamado Bnei Estrela, o povo Ioudi era Avramaviru, e Avramaviru, que é a locomotiva mãe, junto com Itzhak, segunda locomotiva e terceira Iacov, eles lideraram e lideram a viagem desse povo, desse trem chamado Bnei Estrela, o povo Ioudi, pelos seis continentes do mundo, onde o povo Ioudi passou durante toda a sua jornada, e três mil anos de história, desde a outorga da Torá até hoje em dia. A gente for ver, a gente vê o povo Ioudi na saída do Egito, momentos difíceis, momentos de auge na Espanha, momentos que o povo teve mais nublado, Huruban Betamigdash, a destruição do primeiro e segundo templo, segunda guerra mundial, muitos outros, tiveram muitos momentos de alegria dentro do povo. O primeiro vagão que liderou tudo isso, e deu energia, e deu condução para toda a história do povo, foi a locomotiva mãe chamada Avramaviru. E, de repente, Hashem escolheu ele para ele ser eleito a locomotiva mãe desse povo maravilhoso que a gente vê rodando por aí, chamado povo Ioudi. E a pergunta, meus queridos, é a seguinte, por que Hashem escolheu ele para ser a locomotiva mãe do povo Ioudi durante os seis mil anos de história? O primeiro de todos é Avramaviru, como que se fosse de verdade o Adamarishon do povo Ioudi. Ele foi o que se chama em árabe Dido, o avô, o Saba, o Zeide da nação para sempre. Por que isso? Hashem conta para a gente algo muito visível na Torá Qudoshá, sim, aponta o nosso hachamim, mas está visível lá. E se a gente fosse fazer uma votação, hoje em dia está na moda fazer votação, então mandasse um WhatsApp com votações, escolher uma enquete, por que Avramaviru foi escolhido? O que ele tinha de plus? Apesar que Avramaviru a gente não tem nem ideia de quem ele era magnificamente, mas o que fez a mais Hashem escolher ele como líder da nação para sempre? Talvez a gente colocaria como opção a resse da bondade que Avramaviru tinha tendo aberta para os quatro lados, como a gente conhece, ou o fato de Avramaviru ter feito o Brit Milá com cem anos de idade, sem anestesia, ele próprio foi o Moel, que fez a circuncisão nele próprio, não tinha anestesia, não tinha docinho, não tinha foto, não tinha nada. One man show. Ou talvez que Avramaviru participou da primeira guerra mundial, quando teve aquele cinco reis contra quatro reis no Sefer Bereshit, onde ele foi, deu a vida quase para salvar seu sobrinho Lot, talvez devoção do Brit Milá, talvez a empolgação de salvar o seu sobrinho Lot nessa primeira guerra mundial, opção A, B e C, mas nenhuma das opções é verdadeira. O porquê Avramaviru foi eleito como o primeiro vagão do trem. Pessoal, isso é notavelmente impactante. Aparece no Chumash Bereshit, Perek Yud Chet, Pasuk Yud Chet, 18 e 18. Por isso que nosso Am Israel é Chai, porque no Perek Yud Chet, Pasuk Yud Chet Chai, 18 e 18 aparece o segredo desse grande homem que fez Am Israel Chai até hoje. Nada mais, nada menos do que Hashem dizendo isso para a gente. Então, no question. Hashem chega e diz, Avramaviru vai ter um povo grande, dele vai sair um povo muito grande, não em número, mas vai ser grande. Pulo algumas palavras. Por que que Hashem escolheu Avraham, em especial? Chesed, Berit Milah, devoção para salvar o sobrinho Lot, dentro de outras coisas maravilhosas que ele fez? Se Hashem não. Porque eu sei, Hashem, por essa é uma razão, que ele, Avramavino, vai conduzir o seu filho e sua casa a Harav. Conforme o pensamento dele, conforme os valores desse grande homem Avramavino, Veshameru termina o Pasuk dizendo, Dere Hashem. Esses homens vão cuidar do caminho de Hashem. Ou seja, a razão pela qual Akadosh Baruch Hu escolheu Avramavino como locomotiva um, desse vagão inteiro chamado Benaissaê, que é a durar três, quatro, cinco mil anos, o tempo que durar para a eternidade. Hashem escolheu ele, dentre muitas qualidades que ele teve, a qualidade que foi escolhida a dedo por Akadosh Baruch Hu, para que Avramavino fosse o primeiro dos patriarcas para sempre, foi o fato que ele ia cuidar das próximas gerações e ia deixar um legado. No caso do legado, foi os valores que ele teve, passado para o seu filho Tzhak, passado para o seu filho Yaakov, e daí veio as doze tribos e o resto é a história. Ou seja, Avramavino não foi escolhido por ele ser o primeiro vagão, fiquei pensando, depois que a gente leu esse Pasuk, foi escolhido porque iria haver um segundo vagão seguindo Avramavino. Ou seja, a continuidade dele foi o que deu a luz com respeito para que Akadosh Baruch Hu escolhesse Avramavino. Quer dizer, não é porque o primeiro vagão por si só ele é power, no caso o primeiro vagão era Avramavino, a primeira locomotiva, mas não, porque daí sairia um segundo vagão. Ou seja, no caso de Tzhak, Yaakov, continuidade, filhos, próximas gerações. Ou seja, cada vez que um pai e uma mãe levam o filho para a escola, olha que interessante, cada vez que um pai e uma mãe levam o filho para a natação, faz comida para eles, cuida deles, pensa neles, faz filar por eles, zela para o bem deles, na verdade ele está fazendo parte da continuidade de por que nós agora, no século XXI, fomos escolhidos. Avramavino foi escolhido lá atrás, por quê? Porque ele ia manter uma próxima geração, ele ia passar a chama dos seus valores, no caso de hoje em dia, a Torá, para a próxima geração. Cada vez que nós cuidamos dos nossos filhos, essa é a razão dentro de por que Avramavino foi escolhido, porque a gente está aqui até hoje. Não foi porque Avramavino era master, óbvio que ele era, mas a razão foi que Hashem escolheu, foi porque iria ter um segundo Avramavino, no caso de Tzhak, terceiro, and so on. Yaakov e daí por diante. Continuidade judaica. Até hoje, isso me traz à luz uma história que para mim sempre me marcou, uma história muito curta, mas para mim que foi sempre marcante. Em Nova Iorque tem uma shivá chamada Shari Yashuv, Orochivá na época, que a história aconteceu já há algumas dezenas de anos atrás, chamado Ralph Fryfield, e sabem que em Nova Iorque neva no inverno muitas vezes, e às vezes tem até tempestade, é difícil chegar nos lugares, às vezes tem strike ou tem para, e naquele dia as escolas não funcionam, tudo fecha. Frio, neve, e tinha shivá na shivá. Ralph Fryfield falou, vou ou não vou para o shivá? Muita neve, muito frio, quem vai vir para o shivá? Mas ele falou, olha, se os alunos vierem, eu preciso estar lá. Então aquele trajeto que demorava poucos minutos, chegou a demorar talvez uma hora, andando devagarzinho para não escorregar. E de repente ele chega no shivá, chega na shivá, e ele vê três alunos, entre dezenas que haviam, três chegaram naquele dia de frio, de neve, de tempestade. E Ralph Fryfield vai e dá o shivá, começa e pergunta e responde a Agmará, ao mesmo tempo, mesma empolgação. Até que um menino levanta a mão e faz uma pergunta para o Ralph, quantas pessoas o senhor está vendo na frente do senhor? Três meninos. Senta, dá o shiur, tranquilo. Quando tem dezenas de pessoas, levanta, pula, sai suado, ok, mas hoje tem poucas pessoas. Senta, dá o mesmo shiur, não precisa ter toda essa vibe, toda essa movimentação, toda essa vida. Ralph Fryfield falou para eles, talvez não foi menos do que a matéria do shiur de Maré, a mensagem que fica hoje para a gente. Vocês estão vendo três alunos, eu estou vendo trezentos, três mil, trezentos mil, porque cada um de vocês vai ter filhos, e cada filho vai ter filho. Conforme o impacto que a Torá deixar em você, no caso por ele dando shiur, isso vai impactar seu filho, e o seu filho e o seu neto. Então quando a gente ensina alguém, a gente está impactando todas as próximas gerações. Eu não estou ensinando de Sirah Fryfield três pessoas, eu estou ensinando três mil, trezentas mil, trinta mil pessoas. Impactante a visão de Rahamim. É por essa razão que Avraham Avinu foi escolhido, pela próxima geração, não pela dele. Quando se fala de próximas gerações, quando está preparando o shiur, me lembrei de um passuco. Hashem conta para a gente, no Sefer Dvarim, bem no fim, do fim da Torá, no capítulo 32, passuco 7, Zehor Imotolam. Se a Shem para a gente, olha, aprenda da história. Aprender da história, porque a história se repete muitas vezes, é um must de acordo com Hashem. Está escrito na Torá, Zehor Imotolam, lembre a história do mundo, Bino Shenot Dor Vador. E pense no que passou de geração em geração, pensa, porque a história, ela volta a se repetir. She'ala viha vea getha, termina o passuco, pergunta para o seu pai, ele vai te contar o que aconteceu. Zequenecha, e os sábios veiam no lar, que eles vão explanar para você o que aconteceu na história antes, como o povo passou por aqui, como ele foi, migrou aqui, foi para lá, e daí por diante. Aprender a nossa história, conhecer ela, porque a história se repete. Assim que esse passuco vem ensinar para a gente. Estava fazendo ginástica, como sempre faço, antes de preparar o churro e depois, para repassar o churro na minha cabeça, e às vezes vem ideias brilhantes no meio do caminho. E estava pensando nesse passuco quando estava fazendo ginástica, e me veio uma luz. O passuco fala para a gente, pessoal, e olha em que lição pau é referente à educação dos filhos. lembra e entenda da história para que você possa continuar tocando a história daqui para frente. Mas a palavra xenot dor vador, os anos que passaram, os anos que virão, a palavra xenot, fiquei pensando, não é só xanindianos, vem da palavra xinui. Xinui é o quê? Diferença. Xenot dor vador, para que nós possamos ensinar a Torá, passar nossos valores para frente, tem algo paulezíssimo aqui. Xenot dor vador, veja a mudança que existiu xinui de uma geração para a outra. Esse passuco está falando da continuidade, do porquê Avramavino foi escolhido. Só que Avramavino é em Bereshita, esse passuco é Indvarim falando com a gente. Aprenda da história, mas lembra de uma coisa, xenot dor vador, a mudança que existe de uma geração para a outra. Para que haja hinur, haja educação, a gente precisa ter sead de Shmai, ajuda de Hashem sempre, 99%, filar mais 99%, compõe os dois, vamos falar assim, vai no total de 100, 99%, mas qual que é o nosso 1% que ele é indispensável que sem isso não funciona? É entender xenot dor vador, a diferença que existe em cada geração. O fato que na nossa geração funcionou, me permitam, não queria falar isso, mas é quase que zero chance que vai funcionar de novo, com tão grande a mudança de uma geração para a outra. O Passuco vem dar para a gente uma dica maravilhosa, Bino, pensa, Biná, sabedoria, amor, xenot, a diferença de uma geração para a outra. E isso, só, com a ajuda de Hashem, garante a continuidade. Por quê? Porque o ontem era outro, o hoje, e vai lá saber o amanhã, é completamente diferente. O que funcionou antes de estratégia, não funciona hoje. primeiro estar ciente que o formato de ontem não funciona mais hoje. Na verdade, educar hoje como se educa ontem seria mais ou menos como a gente se vestia como se vestia antes, que a gente não se veste, usar o mesmo carro que usava há 50 anos atrás, ou 100 anos atrás, ou a gente anda de avião, a gente anda de carro, os carros mudam, as roupas mudam. A educação também mudou, porque as pessoas mudaram. se o receptor da nossa educação é a nossa próxima geração, então, se eu continuar lidando com ele da mesma forma que eu estava antes, quando eu aprendi, por exemplo, não vai funcionar, porque a matéria-prima, vamos chamar assim, que é ser humano, ela mudou. Para a gente entender, olha que, outro dia estava vendo algo curioso, um dos grandes homens que vivem na nossa geração, que vivem há pelo menos 120 anos com saúde, ou mais, era Silberstein, Shlita, tem muitos livros e de cartas de perguntas e respostas, perguntas de todos os tipos, esse homem tem resposta para tudo, aponta um magmará, aponta um pedaço do shohanarukro, código de leis, responde perguntas de todos os tipos. Uma vez, chegou na mão desse grande rav, a seguinte questão, uma criança estava aprendendo sobre que Buda vai me respeitar o pai e a mãe, entendeu a Zalachot e ficou com uma dúvida, escreveu ele para o Rav o seguinte, Rav, eu, às vezes, mando carta de um lugar para o outro, da minha cidade para outra cidade, correspondência, por fins diferentes, e meu pai é o homem do correio da minha cidade, meu pai é o mailman, deu o carteiro, então perguntou para o Silberstein, será que seria a falta de que Buda vai, olhem que pergunta, pessoal, mandar uma carta via correio, e eu sei que provavelmente meu pai, que é o homem do correio aqui da cidade, um doze, da cidade pequena, ele que vai acabar levando a carta, estou fazendo meu pai trabalhar para mim, isso é falta de respeito, talvez, olhem como os tempos mudaram, hoje em dia, não sei nem quem faria uma pergunta dessa, hoje em dia a gente às vezes encontra, eu sei que não é comum Baruch Hashem, mas às vezes a gente encontra um filho chegar para o pai e falar, o velho, aqui o menino estava perguntando se eu posso mandar uma carta que talvez, meu pai é um dos homens de correio da cidade, que tem poucos aqui, e carteiros, e talvez ele vai acabar levando a carta, os tempos mudaram, Bino, Xenot, a diferença, Xinui, diferença em hebraico, Dor Vador, de uma geração para outra, um dos challenges da nossa geração desafios que existe, referência a RINUR, e eu falo isso depois de muito conversar com muitos pais e ler e aprender e olhar para um pouco de experiência que a gente tem e escutar convenções de psicólogos americanos e se a gente for olhar a nossa geração, cada uma tem desafios e todas as gerações são maravilhosas, mas se a gente for fazer um comparativo, por exemplo, da nossa geração com uma geração atrás ou duas, com certeza, para ficar muito mais notável, no conceito de resiliência, no conceito de ser mais laid back, mais passivo, menos proativo, no conceito que a gente fala em português, ser raçudo, a nossa geração parece ser um pouco menos raçudo, ela é mais frágil, mais delicada do que a geração uma ou duas atrás com certeza, e a gente precisa reconhecer isso, Bino, Xenodor Vador, ver as diferenças que existem de uma geração para outra, óbvio que tem pérolas maravilhosas e jovens maravilhosos de todas as formas, mas essa peculiaridade ela existe nessas características que a gente mencionou, ainda mais, pelo contrário, que com todas essas fragilidades e resiliência mais fraca, ou ser menos proativo como a gente mencionou, mais frágil, alguém que se sobressai e se mantém de forma saudável, como eu sempre falo e repito, essa pessoa é o herói hoje em dia, na verdade é o herói nos olhos das pessoas, nos olhos de Akaduji Borohu indiscutivelmente, mas a gente precisa aprender Bino, Xenodor Vador, a diferença que existe, por quê pessoal? Porque se eu entendo que a minha, aquele com o qual eu vou trabalhar, que no caso são os nossos filhos no estilo de hoje, é diferente, eu não posso usar a mesma ferramenta que eu usava lá atrás, porque ela não vai conseguir virar aquele parafuso, vamos chamar assim, para exemplificar, para ficar um pouco mais fácil para a gente entender, porque aquela ferramenta que virava parafuso X não vira parafuso Y hoje. Por que isso pessoal? Por que que mudou tanto de uma geração para outra? Qual é o ponto peculiar em específico? É o seguinte, se a gente for olhar, tem algo muito, muito curioso, é incrível como a nossa torre é vasta e cada vez que a gente aprende uma coisa mais maravilhosa e na verdade está falando com a gente hoje. Se a gente for olhar o primeiro passuco de Dvarim, o primeiro passuco do livro de Dvarim, Hashem começa com, Moshe Rabbeinu, Hashem via Moshe Rabbeinu começa a contar para o povo a trajetória que eles fizeram nos últimos anos no deserto. e um dos lugares que aparece logo no começo é chamado Dizahav, é o nome de um lugar onde o povo passou. Só que Agumará logo fala, o que quer dizer Dizahav? Zahav é ouro e Dí é Chega. Então, tem alguma alusão a outra coisa esse nome? Diz a Torá, Diz Agumará, no tratado de Ibrahot, na página Lev, coração, porque esse é o coração do ensino, talvez, Lamed Benta Mudálev, Lev, esse é o coração do rinor. Mais Dizahav, pergunta Agumará, por que esse lugar é chamado Dizahav? O que tem a ver com Chega de Ouro? Esse é o nome dos lugares que o povo passou na trajetória do deserto, na saída do deserto. Mas, tá bom, por que a Torá conta isso para a gente? Pergunta Agumará, esse nome em específico. Então, Diz Agumará o seguinte, diz Moshe Rabbeinu para Shem, Rebono Shelolá, estou lendo Agumará no tratado de Ibrahot, página 32a, Bishvil Kese Vezav, Hashem, pelo Ouro, Dizahav, Zave Ouro, Dieday Dayenu, Chega, pela grande quantidade de abundância de ouro, de prata que você deu para o povo. Até que o povo na saída do Egito falou, Chega, 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 a gente não tem mais onde carregar o ouro, os despojos da saída do Egito. Eles falaram, Dai, o povo falou, Chega de dinheiro, porque não tinha mais como carregar, não tinha Pix, não tinha conta de banco, tinha que carregar tudo na Moris, não tinha mais onde carregar, cada Eudis saiu com 80 burros carregados de ouro. Imaginem quanta coisa, não tinha mais espaço, tinha mais ouro do que eles podiam carregar. Garam, Shea Suetagir, aqui tem uma alusão, qual foi a causa do retaegir, do pecado, que a gente sabe que se faz todo um fuzz dele importante, infelizmente, que aconteceu com o povo chamado retaegir, o pecado, o bezerro de ouro. Dizahav, o excesso de ouro, a gente não tivesse saído do Egito, disse Moshe Rabbeiro, com tanto ouro, o povo não ia ter essa abundância de ouro, e não ia ter a vontade de fazer o bezerro de ouro para substituir de alguma forma Moshe Rabbeiro, e aí depois Moshe Rabbeiro quebrou as luchot, e a história que a gente conhece. Mas da onde surgiu o pecado do bezerro de ouro? Óbvio que eles escolheram, fizeram uma atitude errada, mas algo que ajudou e participou muito foi o Dizahav. Dizahav quer dizer abundância de bens materiais que eles tiveram até que eles falaram chega, a gente não tem mais como carregar mais despojos na saída do Egito mais uma vez. Agumara traz muito curioso, que isso foi a história de Moshe Rabbeiro, e para a gente, pergunta Agumara, assim que eu leio Agumara, Agumara fala para a gente o seguinte, Agumara traz um machalo, um exemplo, um leão daquele rugido que dá medo, não sei que está atrás das grandes, daquele rugido que dá medo lá no safari, quando, quando ele vê, o que o leão vê para dar um rugido? Um pedaço de steak, uma carne. Agumara, se o leão vê um pouco de sucrilhos, bamba, ele vê trigo, ele não vai rugir, porque isso não chama atenção do leão. Ou seja, o que chama atenção foi a excesso de ouro, e aí o povo rugiu e acabou escorregando e fazendo pecado bezerro de ouro. E Agumara traz mais um exemplo muito peculiar, muito interessante. Agumara é o seguinte, queridos, tentem imaginar um pai, assim diz Agumara, a gente está falando de Rino Roji, vai aqui o exemplo, palavra por palavra da Agumara, que um pai, que ele vai, ele dá banho no filho, deixa ele bonitinho, pente o cabelo, passa gel, arrumadinho, etc e tal, vai no shopping, compra roupa nova para ele, coloca a pendura ouro no colar dele, como o Passuco disse, no caso, ele iria dar o cartão de crédito para ele, no celular mesmo, pronto, não tem mais nem cartão, tudo digital, e ele coloca ele num lugar imodesto. Fala Agumara, as seguintes palavras, perguntando a Agumara, quando o filho se equivoca e faz uma escolha ruim, quem que errou? Assim que eu entendi Agumara, falar Agumara, óbvio que todo mundo é responsável por suas escolhas, mas Agumara fala, olha o que aconteceu aqui, o que o filho já pode fazer para não pecar? No caso aqui, o causador foi o pai, não foi o filho. Igual que o povo estava no deserto e só chegaram a fazer o pecado do bezerro de ouro, assim foi Moshe Rabino alegando para com o Kadosh Barohu, diz a Rafa, que eles tinham muito ouro, assim também, quando o filho fica lá arrumadão, e tal bonitão, cartão de crédito, relógio, cabelo, motorista, ele parará na porta, na esquina, no canto, de um lugar imodesto, e a palavra imodesta ela é muito variável, depende dos valores de cada um. Pergunta, como é que é possível que o filho não peque? Eu fiquei pensando comigo mesmo, queridos, qual o comparativo desse exemplo da vestimenta, do cartão de crédito, de arrumar o filho e deixar ele no lugar lá e falar, está aqui, tudo é teu, para hoje em dia. que cenário vem à cabeça de cada um de nós? Eu fiquei em silêncio, fico um, dois segundos, porque não tem resposta, porque não tem uma resposta exata para isso, mas é algo que a gente precisa pensar mesmo, que para cada um é diferente, depende de onde ele mora, depende de quanto dinheiro ele tem, mas ainda assim, o Maranda fala um fato, quando a criança tem tudo, como que é possível que ela não peque? Porque a abundância, o excesso, quando a pessoa não sabe manipular isso, faz a pessoa se perder. Eu lembro quando eu era pequeno, eu adorava, hoje em dia não existe mais, era um fliperama de bolinha, hoje em dia é tudo joguinhos, mas quem é da época do Antigamente vai lembrar, um fliperama de bolinha, e aí pinball chamava, e aí tinha muitas máquinas diferentes, e aí quando a gente jogava bem, de repente em vez de jogar com uma bola só que saía durante o jogo, às vezes lançava duas, três, quatro bolas, e aí de repente a gente se via jogando com quatro bolas. Então quando jogava com uma bola, podia durar, eu conseguia fazer durar a bola durar 10, 15 minutos até ela cair no buraquinho lá onde que não era para cair. Quando vinha três, quatro bolas, em meio minuto eu perdi as quatro. Por quê? Porque quando a gente está acostumado a jogar com uma bola, ok, quando a gente tem quatro, a abundância, a gente não sabe lidar com isso, a gente perde as quatro, a gente entra no caso lá a bolinha pelo cano. aqui a ideia que tem é nós crianças, jovens falando, a gente não sabe lidar com a abundância, até pessoas adultas têm dificuldade. Imagina uma criança, quando a gente dá mais para uma pessoa do que ela consegue carregar, mesmo monetariamente, mesmo habilidades de ir, voltar, gastar, fazer, se vestir, essa pessoa não consegue saber como articular tudo isso. Diz a... Como que é possível que o filho não peque? Como que é possível que o filho não se corrompa nos valores, não escolha amigos ruins, não faça coisas erradas? O pessoal é fortíssimo quando se fala de rinur. Nós fomos escolhidos, Avram Avino, por quê? Porque ele se preocupou com a próxima geração. Entender a diferença de uma geração e outra. A peculiaridade da nossa geração é a abundância. A abundância, diz a... faz com que a pessoa sem querer, ninguém faz por mal, se perca. Mas o que a gente pode fazer antes disso é não chegar a dar limites, não dar limites, porque essa abundância em excesso faz a pessoa se perder. Fico pensando, qual que é a resposta? Não sei, mas talvez tem que ter uma semanada. Qual o valor da semanada? Boa pergunta, tem que parar e pensar, cada caso é um caso. quantas viagens tem que fazer por ano? Cada feriado hoje de verdade, pessoal incrível, virou uma razão para pular um dia antes, um dia depois e transformar em uma viagem muitas vezes internacional. Ah, mas eu posso, Baruch Hashem, que possa até os 120 com muita saúde e fartura. Mas não é só eu posso, o Mará falou para a gente, uma das razões que causou o povo fazer o pecado do bezerro de ouro assim, falar que agora não é a gente, é Hashem. O Moisés era bem conversando com Hashem. É o fato que eles tinham muito, e ter muito, e não saber lidar com isso dá demais. Quando a gente abre a torneira demais, inunda a casa. Mesmo a torneira, tem aquela rosca lá para abrir um pouquinho, às vezes mais, às vezes menos. Se a gente vai encher uma piscina, precisa encher mais, se a gente vai encher um copo, menos. Então, uma criança, certeza que ela ganhou um copo, se a gente abre demais, transborda, a pessoa fica perdida em tudo. Às vezes até adultos também. Quantos calçados tem que ter no armário de uma criança? Tua pergunta. É uma pergunta, mas tem que fazer eco nas nossas cabeças. Mas vale uma reflexão. Às vezes, quando a gente volta de viagem, traz presente, mas por que você não me trouxe aqueles três coisas que eu te pedi? Não, porque das três, eu deixo você escolher duas, e avisa antes da viagem, ou na volta, ou o que for. Não dá para falar tudo sim, porque tudo sim faz mal. Essa é a geração que tem um teste mega difícil a nossa. É incrível que um dos testes difíceis no Hinuch, mas ele é indispensável, como a gente está vendo agora, é falar não para os filhos. Outro dia, eu estava conversando com um pai, estava justo falando sobre esse assunto, e falei, por que você acha que pessoa com família, filhos, bravachem, criados, idade, capacidade, eu falei, por que você acha? Ele falou, ele falou, Rabino, a gente chega do trabalho, a gente vai para a sinagoga, volta, estuda, etc, chegando do trabalho, a gente já deu pelo dia, são muitos estímulos diários, demais, centenas, milhares, e ele falou para mim, às vezes, dá vontade de jogar a toalha, como a gente fala no português, claro, depois do trabalho, da sinagoga, ainda tem que chegar em casa e resolver isso da criança, aquilo, escutar, entender, mudar, e tem a reunião, dá vontade de jogar a toalha, a gente já manda para a escola, já paga o moré, já paga morar, já paga a escola, já o moré particular, o curso a mais que ele faz, então já deu, ajuda, mas não dá para terceirizar, essa é a resposta, ajuda, mas não dá para terceirizar, quando a gente escuta, algo que é muito difícil, muito demais, mas por que eu não posso se todos os meus amigos vão? Por que eu não posso ter se todos os meus amigos têm? Primeiro que, às vezes, não é verdade que todos os amigos têm, outros amigos vão, se todos os amigos vão, se todos os amigos têm, para coisas que a gente acha que é grave, talvez tem que ver se tem que ser os amigos dele ou dela, e se a gente pensa diferente, faz parte de ser pai e de ser mãe, fala não, faz parte, é isso, porque a Mara fala, talvez a maior dificuldade que existe em ser pai e mãe, de verdade, é falar não e ver a criança chateada, muito difícil isso, mas faz parte, e por isso que esse machal da Guimarãe, esse exemplo da Guimarãe está aqui, coloca a criança, está com tudo na frente, de onde ele não deve estar, como é que é possível que ele não pegue? Razito, coitado dele, esse é o task dos pais, olha, eu na verdade, não quero ser específico, porque, acho que não tem necessidade, cada casa é um caso, e cada pessoa é uma pessoa, e não tem uma regra única, mas, eu escuto jovens em momentos diferentes, em lugares diferentes, para sempre aprender, às vezes tentar ajudar, e, eu às vezes, pergunto para ele ou para ela, para o jovem, adolescente, jovem, criança, o que for, olha, mas teu pai sabe que, ti, 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 tua mãe sabe que, ti, 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 que você está me contando? Aí, essa pessoa fala, o jovem fala para mim, ah, Rabino, é de boa hoje em dia, hoje em dia de boa, eles sabem e tranquilo, pessoal, eu sempre tinha certeza que, às vezes, os pais nem sabem, esse era o meu primeiro relance, há anos atrás, hoje, eu escuto, os jovens falando, eles sabem, falei, de certeza, se teu pai soubesse, meu pai sabe, mas hoje em dia é de boa, já está, faz parte do, do trend de hoje em dia, pessoal, faz parte do trend, porque a gente deixou fazer parte, eu sei que é muito difícil, ou, fala não, ou ir contra, uma hora a gente fala, tá, faz o que você quiser, vai, já deu, cansei, perdi a paciência, mas a Vramavino foi escolhido, para ser o primeiro vagão, porque haveria um próximo vagão, com os mesmos valores dele, se nós falarmos, sim para tudo, parece que a gente está sendo gentil, mas acontece o contrário, porque psicologicamente falando, tem muitos estudos sobre isso, as crianças, deep down, não sei se elas externalizam isso no começo, difícil, mas deep down, todo mundo gosta de ter limite, quando alguém tem limite, mostra que tem alguém que gosta dele, quando pode tudo, quer dizer que, fomos trocados do amor, para o materialismo, eu estou te dando x, dinheiro, viagem, passeio, sushi, e aí, pega isso, em vez da minha atenção, que não é o correto, Avraham Avinu, tocou, do primeiro vagão, para o segundo, Tzhak, do segundo, para o terceiro, Yacov, pessoal, certeza absoluta, nós somos o último, ou penúltimo, dos vagões, está no fim da história de Benistraíl, já, no finzinho, acabou, e, a gente precisa, fazer o nosso teste, porque Avraham Avinu, fez um esforço tão grande, para que chegasse até aqui, a gente não pode jogar a toalha, meus queridos, saber, falar, não, saber falar, nós não pensamos igual a todo mundo, é difícil, vai fazer birra, faz parte, óbvio que tem muitos sims, no meio do caminho, eu queria andar mais um passo para frente, e contar para vocês o seguinte, que, muitas vezes, a gente tenta, eliminar, a frustração, na vida das crianças, faz isso parte, que a nossa geração, como falei, há minutos atrás, é menos resiliente, daí por diante, como a gente mencionou, alguns pontos, sobre a nossa geração, a gente muitas vezes, acaba com maior, boa vontade, maior carinho, maior sorriso do mundo, fazendo aparentemente o que, parece uma gentileza, é, sabe, eu faço, e são de casa, está difícil, senta que eu faço por você, né, pronto, já resolve, vai a minha pré escola, a gente acaba, às vezes, amarrando o sapato da criança, quando desamarra, criança vai viajar, deixa que eu te faço toda a mala, se está ocupado, eu faço a mala para você, olha, está difícil, eu vou te vestir na cama, eu te compro, já que não vai dar tempo de você ir comprar, óbvio que a gente pode ajudar eles, mas quando a gente fala, eu te compro, eu te faço, eu te levo, eu te, eu te, qual o espaço que a gente deixa, para eles aparecerem, para eles fazerem, para eles serem ativos, quase que nada, amanhã, se precisar tirar, a mesa, ou o prato da mesa, pessoal, se a gente deixa um pedaço, de papel, no chão de casa, alguém abaixa, para pegar, ou quando a mocinha, passar a manhã, que trabalha em casa, doméstica, trabalha em casa, ela vai pegar, faça um teste, deixa um pedaço de papel, no chão, e se pergunta, olha, alguém abaixa, para pegar, ou todo mundo passa, e ninguém pega, pode ser em uma instituição, pode ser em uma escola, alguém vai abaixar para pegar, normalmente, quem abaixa para pegar, ou alguém que é mais velho, ou uma criança, que em casa, participa dos tasks de casa, faça um teste, é incrível, de verdade, por quê? Deixa eles participarem, deixa eles irem comprar uma vez, outro dia, eu estava na farmácia, estava indo dando churro, vindo para dar o churro hoje aqui, estava na farmácia, vi uma criança, indo comprar o remédio, óbvio que era uma coisa, como a criança podia comprar, não era nada perigoso, olha que bonito, a criança foi lá, comprar alguma coisa, a mãe estava esperando, e ela voltou, ensina responsabilidade para uma criança, óbvio do que está no nível dela, mas quando a gente faz tudo por eles, a gente resolve, a gente corta caminho, é mais rápido, certeza que não vai dar errado, se eu fizer em vez dele, mas um minuto, cadê o espaço da criança? depois, a criança fica passiva, ela não faz, ela não ajuda, por quê? Porque a gente, na verdade, no começo, não deu esse espaço para elas, sabem que é muito curioso, quem já foi para Israel, algo muito interessante, a gente fica até assustado, a gente muitas vezes vê uma criança, levando a outra, não um adulto levando uma criança, uma criança levando a outra na rua, e ela para no semáforo, quem já foi para lá, já viu isso, muitos bairros, ela fica parada, e aí você fica se perguntando do que ela está esperando, espera um adulto passar, dá a mão para ele, atravessa junto com o adulto, e depois continua levando a criança para a escola, quer dizer, uma criança leva a outra para a escola, tenta imaginar que tipo de responsabilidade já, uma criança com 10, 11 anos de idade já tem, óbvio que isso depende da cultura do lugar, e da segurança, e cada momento, que às vezes eu estou achando que fique bom lá também, mas a ideia que a gente tem aqui é, quando a gente dá responsabilidade para alguém, a gente dá espaço para ele crescer, a gente faz tudo pela pessoa, amarra o cadarço para ele, abre a porta, fecha a porta, leva, levanta, faz, então a gente não dá chance para eles crescerem, e só para a gente terminar, pessoal, esses pontos importantíssimos de que não sabe falar, não, entender a diferença de uma geração para a outra, dar espaço, dar responsabilidades para eles, entender que é por isso que a Avramavino foi escolhida, e é isso que a chama espera da gente, não é quem nós somos, também é, mas é quem nós vamos deixar aqui, na próxima geração, eu vi um passuco, no começo do Navi, Melahim Aleph, sexto passuco, Davida Meler, colocar no contexto, tinha um filho chamado Adoniá, esse Adoniá, filho dele, mais uma história para Davida Meler, ele foi se rebelar contra o próprio pai, e pegar o reinado de Davida Meler, e o passuco fala para a gente, ler e traduzir, o pai dele, no caso Davida Meler, pai de Adoniá, mais uma vez, sem a tradução, ele não reprimiu seu filho, durante a vida dele, quer dizer, o passuco veio contar para a gente, aqui, óbvio, no nível de Davida Meler, deve ter tido 0,001 de erro, mas esse pinguinho de erro, passou conta para a gente, é, que o pai, não reprimiu seu filho Adoniá, um dos comentaristas, lá no Navi, e fui procurar, chamado Metsudar David, fala para a gente algo impactante, fala o seguinte, O filho, no caso Adoniá, Bavurze, pelo fato que o pai não repreendeu ele, pensou que os atos eram bons, porque seu pai nunca falava não para ele, etc e tal, então, deve ser que os atos dele próprios são bons, porque você fez assim, porque você deixou de fazer assado, e aí ele falou, se eu sou tão bom assim, eu só tenho acertos, era o Ilim Lujá, ele falou, por isso deve ser que eu posso ser rei, então ele próprio se apossou, virou rei, ele próprio foi contra o reinado do pai, porque ele falou assim, ninguém nunca me reprimiu, ninguém nunca me falou nada, deve ser que eu sou tão bom, eu sou tão perfeito, que eu sou, ei, 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 eu sou o próximo rei, pessoal, olha que bomba, o Navi veio contar para a gente, como que o filho, foi se rebelar contra o pai, para pegar o reinado, no caso Adoniá, contra David, porque o pai não reprimiu o filho, agora olhem que power, pessoal, a palavra reprimiu aqui no Navi, se a gente olhar de perto, está escrito, vem da palavra o que? é etzev em hebraico, o que quer dizer etzev? chatear, então o pai não chateou o filho, mas como, reprimiu, não chateou, porque o verbo usado aqui é chateou, etzev, para dar a conotação de reprimir, porque pessoal, quando a gente reprime alguém, ele fica chateado, faz parte da vida, óbvio que a gente tem que fazer com delicadeza, óbvio que a gente tem que fazer com amor, mas faz parte, a pessoa fica chateada, se a pessoa for saudável, ele vai ficar chateado, depois de um tempo, ele vai levar isso para frente, não vai afundar na chateação, mas é óbvio, que quando a gente reprime alguém, ele fica chateado, porque a palavra aqui, queridos, usada, o verbo reprimir, o navio usa com sua forma majéstica, etzev, etzev de atzuv, de triste, chateado, faz parte, porque quando a gente sabe, com carinho, reprimir alguém, precisa, quando precisa, essa pessoa, tem um nível de tolerância maior, aquela pessoa que nunca foi reprimida, aquela pessoa que é pouco reprimida, óbvio que quando precisa, óbvio que no momento certo, já falamos sobre isso em várias vezes, estamos repetindo agora, mas, uma pessoa que ela, tem um para-choque, ela leva uma batidinha, o carro continua intacto, porque ele, ele consegue tolerar mais, ele consegue ter menos ansiedade, ele consegue aguentar um pouco mais de demandas, ele é menos frágil, por quê? Porque nós precisamos dar chance, para a borboleta sair do casulo, se cada vez que a borboleta for sair do casulo, a gente quebra o casulo, não nasce borboleta, se em vez do pintinho, bicar o ovo, para sair, a gente for lá e quebrar o ovo, vira ovo mexido, não vai virar um pintinho, para que possa nascer, aquele ser, chamado filho ou filha, que existe dentro de cada um de nós, botar, viver, a gente precisa deixar eles, terem os desafios, a gente pode ajudar, a gente pode estar perto, mas faz parte, quando alguém está andando de bicicleta, cair, tira a rodilha, ele vai cair, estou do teu lado, te dou um abraço, mas cair faz parte, e a gente termina com uma história, meus queridos, tudo isso, óbvio, com amor, história verdadeira, se passa no século XVII, com uma criança chamada Yitzhak, nome verdadeiro dele, um homem que viveu, perto, na mesma geração, para a gente ter uma ideia do Arisa, do Maharal, homens gigantes, mas essa criança, Yitzhak, é uma criança que vem de uma família muito simples, e ele estudava, com os colegas, no Talmud Torah, mas os colegas eram muito mais brilhantes do que ele, muito mais capazes, cognitivamente falando, do que ele, Yitzhak tinha um irmão mais velho também, que era o modelo dele, mas Yitzhak também estava longe, mesmo do irmão, que era mais inteligente do que ele, tentava se esforçar, nos estudos, mas voltava para casa frustrado, de verdade, muito difícil a vida dele, até que, chegou a noite, do Bar Mitzha de Yitzhak, e dentro das que o Nazimo, o costume era, e ainda é até hoje, de falar uma drachá, um público religioso, mais elaborada, Yitzhak, quando foi dar a drachá dele, o discurso dele, vamos chamar assim, foi algo muito, muito simples, porque ele não conseguia fazer nada melhor do que isso, um dos dias, Yitzhak foi rezar Arvit, na sinagoga, e, no finzinho de Arvit, ele se coloca embaixo, de uma das carteiras da sinagoga, se esconde lá, termina a reza, tenta imaginar, século XVII, sinagogas mais simples, o chamacho, encarregado, desliga a luz, vê que não tem ninguém lá, aparentemente, você vê que Yitzhak estava embaixo, da mesa, da carteira, e vai embora, Yitzhak vê que, todo mundo saiu, ele levanta, e ele começa, vai perto do Arona Kodesh, onde fica o Sefer Torá, ele começa a fazer tefilar para Hashem, fala, Hashem, por favor, abre minha cabeça, deixa, eu quero uma coisa, entender Torá, eu quero estudar Torá, e ele segura aquelas portas de madeira do Arona Kodesh, na frente do Arona Kodesh, na frente da sinagoga, com emoção, e, de repente, Yitzhak começa a chorar, ele começa a fazer tefilar e chorar, e, quando ele pede para Hashem, Hashem, por favor, eu quero crescer, eu quero entender, eu quero me esforçar e ter frutos, e, quando ele menos percebe, ele adormeceu, dormiu, dia seguinte, Shaharit, o Shamash, entra na sinagoga, vê uma coisa estranha, deitada na frente, vai um pouco mais devagar, vê que é uma criança, ele acorda o menino, e pergunta para o menino, Yitzhak, o que você está fazendo aqui? Aí o menino falou, nada não, nada não, desconversou, foi lá, fez Shaharit, tocou o dia dele, nunca contou para ninguém, mas, Yitzhak vai para o Heber, e dias depois, o Rav dele, pergunta para ele, no Heider, no Tramutorá, na escola, fala, olha, eu vi que, o seu entendimento do shiur, da aula mudou, da noite para o dia, do vinho, da água para o vinho, nessas últimas semanas, eu queria que eu, entender de você, o que aconteceu nessas semanas, Yitzhak ficou um pouco de vergonha, ele falou, puxa, eu quero saber mesmo, Yitzhak chegou para ele, para o Rav dele, no cantinho, e contou, ele foi no Aronakodes, chorou, estava sozinho na sinagoga, fez desfilar, meus queridos, esse Yitzhak, isso mesmo, história verdadeira, se tornou no futuro, anos depois, Rav Yitzhak Kramer, que talvez ainda não chame a atenção de ninguém, mas, se eu falar para vocês, Magena Avraham, um dos comentaristas, no Shohan Aruch, um dos comentaristas, que aparece do lado, no comentário do Shohan Aruch, um dos comentaristas, que o Mishnab Rurá, traz ele inúmeras vezes, um dos comentaristas, que na Lachá, N livros, centenas, dezenas de livros de Lachá, apontam ele, foi esse menino, que tinha dificuldade, de entender, foi esse menino, que falou, eu vou dormir na sinagoga, vou chorar na frente de Shohan, e, teve o mar, aberto, teve o seu cérebro aberto, para receber a Torá, verdade é, fiquei pensando, o que aconteceria, se o pai dele falasse, eu vou rezar por você, não se preocupa, se esforça, nunca teria saído, Magena Avraham, a gente não teria ele, hoje em dia, a gente precisa deixar nossos filhos, fazerem a parte dele, porque quando eles fizerem a parte deles, nós veremos, veremos o sol, que existe dentro de cada criança, arraia da forma mais maravilhosa possível, porque, para uma semente, crescer, precisa de água, para a semente, que existe dentro de cada um, dos nossos filhos crescer, meus queridos, e quando a gente termina, a gente precisa deixar eles regarem isso, com esforço, com suor, pode ser que algum dia com lágrimas, pode ser que algum dia com limitações, porque no fim, quem ama de verdade, e com amor faz tudo isso, essa pessoa de verdade, tem filhos, filhos, que brilham, com a seata de Shmai, de Akadosh Baruch Hu, a gente possa colocar essas mensagens, em prática, e ver, o sol, a luz, o brilho maravilhoso, que existe em cada criança, do jeito que ele, ou ela, é, semana maravilhosa a todos.